Oi, boa tarde, tudo bem? Ontem eu fiquei de fazer um vídeo e não consegui porque eu tô resfriada, eu tô com dor de garganta. Ontem eu tava falando bem menos até, a voz tá arrastada, sabe? Tá arranhando essa garganta. E é porque aqui tá muito estranho a temperatura aqui em Porto Alegre, ontem chegou a 32 graus e tá muito úmido. Eu nem fui à minha aula, que eu faço um curso espírita toda terça-feira. Eu não consegui ir porque tava muito, me incomodando bastante, eu tava febril e aí ir pra aula pra não conseguir prestar atenção, não, sabe? Não, não, então eu digo, não, vou ficar em casa, vou descansar um pouquinho a voz, vou ficar quietinha, fazer o que eu tenho que fazer em casa. E aí não resolvi não fazer nenhum vídeo, nada, fiquei quietinha mesmo. Aí quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, que é uma, quero fazer um presente. Eu nunca fiz, eu fiz Matilda uma vez. E aí tô fazendo, ó, é uma, eu vou fazer uma, é como se fosse uma homenagem pra Manu, ela aparece aqui no canal. Ela faz aniversário agora dia 12 e eu quero fazer, eu vou fazer um panô que eu vou colocar ela junto. Então ainda tem que arrumar os cabelinhos, eu tenho que enrolar, porque o cabelinho dela é todo crispinho e eu quero fazer ele todo no raladinho. Então o que eu tô fazendo desde ontem e hoje, assim, além do serviço, que tem coisas que a gente não consegue deixar de fazer, né? Mesmo estando, assim, enjoada, né? Porque eu tô assim, tô com essa sensação. Mesmo assim, ainda estou ali firme, fazendo as minhas coisas. Eu consegui estudar de manhã, numa não, assim, meio que me arrastando. Consegui dar uma ajeitada nas coisas, nas roupas e fiz janta ontem pra minha marida. Eu fiz tudo que eu podia fazer até o horário que eu vi, assim, que eu realmente não conseguiria a aula. Eu digo, ai, não tô, não tô bem, eu não tô me sentindo bem, entendeu? Eu tava me sentindo confortável, digamos, então eu não vou. O curso, eu, as aulas não recém a começar, então tem muita aula pela frente. E eu preferi ficar em casa pra dar uma descansada, assim. E como eu tenho a asma, bronquite asmática que eu uso, então pra evitar de pegar mais essa umidade da noite, porque eu vim da noite pra casa, né? O curso é da noite. Aí eu preferi ficar quietinha, recuperando a voz, tá um pouquinho melhor a minha voz agora. Ainda sinto arranhar, assim, que agora tá um calorão de novo. Disseram que ia chover, que ia mudar a temperatura, mas não aconteceu isso. Então, assim, só pra não deixar no ar, né? E como eu comecei com essa história de vlog, que é um pouquinho do dia, alguma coisa que aconteça no dia, eu gostei bastante disso, assim, de misturar um pouco do meu dia-a-dia, das coisas que eu faço, né? Além da costura, de algumas receitas, eu gostei disso, eu gostei, achei bacana, assim. E eu não quero perder o ritmo, então por isso eu resolvi, mesmo doendo a garganta, tá doendo, a garganta tá arranhada, eu resolvi fazer. Vai ser curtinho, assim, pra dividir com vocês, beleza, assim. E a bonequinha que eu tô fazendo, eu ainda tenho que fazer o pano, eu quero fazer, eu já separei até o tamanho do pano, ó. É assim, ainda vou fazer a beiradinha e volta, né? No paninho. E eu quero colocá-la assim, ó. Como ela me diz que me ama muito, 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 eu quero colocá-la assim. Eu vou botar a bonequinha aqui e vou escrever algumas coisas e eu vou encher de coração, porque ela, sempre que ela sai daqui da minha casa, que ela vai pra casa dela, ela faz coração por mim, eu não sei fazer. Assim? Sim. Ela faz coração, coração, coração. Então eu vou encher de coração, ela vai ser representar a Manu, aí eu vou botar uma frase pra me representar e o coração, vai encher de coração. Esse vai ser uma brincadeira que eu vou fazer, que ela faz na minha cidade a 12, mas a festinha vai ser depois. É um... Depois da Páscoa, eu acho. E... Ai, desculpa. E aí depois eu vou dar um presentinho igual, né? Esse é só um agradinho, que ela gosta das coisas que eu faço. Ela diz que eu faço muito bem feito, que eu devo vender. Querida. Então era isso, gente. É só pra não ficar sumida, assim. Tá? Se gostaram desse vídeo, se sentiram saudade de mim, eu estou bem, estou melhor, eu gosto de estar melhorando. Acho que amanhã já vou estar bem melhor. E... Assim que eu estiver bem, que dói a cabeça quando eu baixo, assim, né? Então não... Pra desenhar, cortar. Pelo um pouco. Aí eu quero fazer um vídeo. Eu estou pensando... Eu tenho os tecidos bem bonitos, que eu ganhei daquela caixa. Eu quero fazer... Jogo americano. Então eu estou pensando, assim, em aproveitar os tecidos. E aí se eu for fazer, realmente eu... Eu gravo e divido com vocês. Tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê, a gente se fala por aí. Através dos vídeos. Tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.